oi sirio, 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 sirio! Corra logo pra cá, termina logo essas coisas e aqui tá começando um desenho mais topzinha! Sabe como esperar a pipoca estourar, né cara? Senão a gente vai comer sua milha. Que desenho é esse aí? Manutenções industriais do Senai? Ah, de novo essa história do Senai? Tá muito empolgado com as coisas. Senai? Tudo Senai? Quietinho que tá começando! Mas que confusão? Correção? Prevenção? Grande Dilma! Técnico em manutenção de maquinas industriais. Maleta é uma mão na roda com esquadrão manutenção. Não estraga não! E aí cara, o que tu achou? Cara, eu acho que eu quero ser o técnico em manutenção! Eu vou ser um garoto então, vamos ser muito felizes! A luxurious!! Não! Não! Isso!